Vá Eu não vou ligar Não tente entender E o tempo dirá Assim não é sonhar Eu pago pra ver Qual o meu lugar Que a vida é um dia Um dia sem culpa Um dia que passa Aonde a gente está Ah, se eu tenho Tanto a perder Eu perco é o bem Tudo que eu sou ontem Sabe quem quer Sabe quem tem O que se quer Diz que é loucura Diz que é besteira Mas eu não vou ligar Não tente entender E o tempo dirá Assim não é sonhar Eu pago pra ver Qual o meu lugar Que a vida é um dia Um dia sem culpa Um dia que passa Aonde a gente está Ah, se eu tenho Tanto a perder Eu perco é o bem Do que eu sou de ele Sabe quem quer Sabe quem tem O que se quer Música Música